Música 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 Oke O bede 4 Música Sebelah sini M! B! Coh Coalition B! Mogul Não colante Sando em Luiz que eu era bem Mas, claro, aqui pra Baini com os Charles Mas, eu lhe 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 Papá Aurel, Papá Aurel Não colante cará Se lhe 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 Música E é muito triste, me diz O que tá? Outra de cor, o que tá? Outra de cor, o que tá? Outra de cor, o que tá? Não, não? O que está nessa richa? O que está a que está contenta? Porque você está numa rasa né o que o meu nome é simbólico e liga-liga sopa né o salvo que eu não posso fazer o 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 Boa noite 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 Boa noite